Música Cara, eu queria compartilhar com vocês aqui Que eu sei de cor Todas as falas Dos três, o Lorde das Bichas Tá bom? Só falando pra vocês Do começo até o fim De todos Era uma vez uma terra medieval Onde gnomos fumavam maconha e viadagem Comia solta, porém saurou o cabra macho Criou um poderoso anel para acabar com toda Boiolagem, eu não sou gay mas sou simpatizante Escondo o anel Vou enfiar no c... Levanta o braço Levanta o braço Levanta o braço Levanta Vai desencasgar Ai, cara Adorei Eu só não posso assistir Tá só só de cada Mad Max eu acho super legal Mas eu já assisti seis vezes Não quero assistir de novo Eu quero que esse filme se foda E assim, se você se importa aqui em casa Com a minha opinião, pega no meu Pega seus amigos Pega suas amigas Pô, eu tô um milho dentro do meu cérebro Criancinhas com a cabeça girando Que nem o peão do baú Exorcista Não, isso não é muito anormal não Eu até consigo Porque você no caso tá com a pomba gira Desde que nasceu dentro de você Isso aqui, gente É um contrato comercial muito bem firmado, tá? Nada de amizade Brincadeira Fala de novo que eu tava fazendo A gente vê qual que fica legal O rivaldo sai desse lago Acho que vou dar um Acho que vou fugir Oh, rivaldo, vê se sai desse lago A aguardente não tá nesse lago Acho que vai subir, acho que vai subir. Não faz isso no final, não faz isso no final. Nem quer essa merda. Come. Tá fria? Sabe por que você não saiu do lago? Eu sou gordo. Você é um gordo. Horror Story na sua temporada Hotel. A Lady Gaga deu pelo menos uma sessaricada em cada episódio. A gente não está gravando pro Oscar, não é verdade? Olha ele aí. Mano, o Oscar, ele foda, não é? Não, esse filme. Ah, galera, vocês não estão olhando essa porra? É em homenagem a esse filme. Vocês são muito vacilones. Te avou quatro listas com Oscar, já. Esse filme não percebeu, calma aí. Eu quero deixar só uma mensagenzinha pra quem aqui comprou Universidade Hacker, volume 1, 2, 3, 4 e 5, e aprendeu hackear contas do Hotmail por VPN. Tirar o tapete. Eu mantinha a ordem sempre. Você não sabe a musiquinha, né? Foi aí lá do céu, esse cara despencou de um foguete. Não lembro da musiquinha, mas eu estou ligado. Dizendo coisas estranhas demais para mim. Não vou, mas eu não gosto de ficar bravo. Pra mim é como se tivesse começado a gravar agora. Pra mim não teve gravação. Te juro. Que gravação? Que gravação, brother? Parece um cenário lindo, mas aqui é tudo quebrado. Estamos no estúdio horrível. Não, mentira. Não vou falar isso. Se prender o Rolandinho dentro de um caixão, sério mesmo, com o celular, e o trinzinho estiver funcionando, a pergunta é... Cara, você que não sai do celular, não dá pra falar com você. Por que sair do caixão? Tudo aconteceu quando a Trins... Ele... Tudo aconteceu. Você virou Mr. Catra. Hum... Ei, delícia. Tchá, tchá. Não, como é que é? Como é que é? Ei, Valesca, você sabe que no meu arém de mulheres tem mais de cem. Você percebe que às vezes rola isso, eu falo uma opinião minha mó legal, aí o Blog Vale fala antes. Inclusive, galera, eu queria dar uma dica aqui, que é o... A mesma coisa a gente pode dizer, Rolandinho, do filme que eu gosto muito, que é o 127 Horos. Vai tomando chocô. Aí você vai se fuder, né? A mesma coisa a gente pode dizer, Rolandinho, do 127 Horos, um puta filme que eu adoro. Eu tava louco pra indicar aqui, por exemplo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Que apesar dos outros... Mano, a minha família, eu queria agradecer o Bock, eu queria agradecer o Gable, eu queria agradecer a Beba, eu queria agradecer o Mundoni, eu queria me agradecer, que eu acho que sou um cara especial. Fala logo da tia, ó. Tia, solta o con...